Bom dia! Qual será que é a programação de hoje? Não fazer nada, ficar dentro de casa. Até porque, ó, estamos ilhados! Vou tentar limpar um pouco aqui. Nossa, vai na neve. O Milky tem que fazer xixi pelo menos aqui, porque ele não faz xixi naquelas fraldas. Olha só, tá muito forte. Tá muito forte. Vou tentar tirar aqui e vou jogar sal. Pelo menos só para poder fazer xixi aqui fora. Ali são caminhões, olha. Vocês estão limpando a rua. Vocês têm uma espátula, limpam a rua e depois jogam sal. Esse aqui é o sal que a gente joga para derreter a neve. Então eu vou jogar um pouquinho aqui para tentar manter um pouquinho, né? Vamos pôr a roupinha? Vamos ver agora se o Milky consegue pelo menos fazer xixi aqui. Não come a neve, Milton. Vem, vamos fazer xixi ali na escada. Faz xixi. Faz xixi. Faz aí o xixi. Faz xixi. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Você está vendo o passarinho? Vou colocar essa outra roupinha em você, tá bom? Para ficar bem quentinho. Agora eu estou pronta para levar o Milky lá fora. Porque ele já fez xixi, mas agora ele quer fazer o número 2. Olha onde bate a neve. Andou o joelho. Nossa. Está conseguindo aí, mamãe? Olha o Milky. Milky, não. Ele quer fazer cocô e está desesperado. Ele quer fazer o número 2. Está desesperado, que não está conseguindo. Cocô, Milky. Vem fazer cocô. Coitadinho. Eu queria ir também. Vamos lá na árvore. Vem cá. Você vai lá na árvore. Vamos lá fazer cocô. Nossa. Olha onde está batendo a neve. Tem que pôr o luvo para brincar aqui. Mas é muito legal brincar na neve. Parece um coelho. Então, já que não dá para sair com o carro, também não dá para brincar aqui dentro. Não dá nada para fazer. Então, eu coloquei aqui minha roupa especial de neve. E agora eu vou brincar lá fora. Vai junto, Milky? Vai vir aqui. Milky vai. Nossa, quanta neve. Meu Deus. Vai com você. Está de bota aqui. Nossa. Cuidado. Ih, ele ficou. Cuidado. Olha, Milky. Meu Deus. Cuidado. Eu posso me jogar na neve? Pode. Milky, vem aqui. Olha o Milky. Milky, vem para cá. Você vai congelar aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigado.